Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Hoje não lhe faltará motivação a ponto de ficar febril e suscetível. Há previsão de tensões que esgotarão sua bateria. Recarregue sua bateria com água para aliviar o estresse. Você tem uma profunda necessidade de privacidade, que as outras pessoas entendem automaticamente. Você está em boa forma psicológica, mas seu corpo clama por descanso. Você deve ouvi-lo. Não se envolve em discussões tensas, especialmente hoje. Você tem coisas mais importantes a fazer. Observe seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Certifique-se de não estar trabalhando demais. Humor. Suas reações surpreendem as pessoas ao seu redor. Tente se fazer entender e veja se eles de fato o entendem. Você terá muitas oportunidades de se destacar. Não vale a pena fazer uma tempestade em copo d'água. Mantenha o senso de proporção. Sua aptidão natural e o sucesso subsequente podem torná-lo intolerante com os outros. Amor. Se você se apegar demais aos seus maiores sonhos. Poderá perder a oportunidade de realmente vivê-los. Abra bem os olhos e aproveite as oportunidades do destino. Você saberá como e onde se esforçar para melhorar sua vida amorosa. Suas emoções o estão empurrando na direção certa. Os encontros serão extremamente promissores. Dinheiro. Você vai subir de nível. Seus méritos serão reconhecidos. Você demonstrou sua capacidade e agora está colhendo os frutos. Você estará bem preparado para fortalecer seus laços com seu parceiro ou relacionamento comercial para seus interesses de longo prazo. Você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e, inevitavelmente, corre o risco de ficar imerso em perguntas sem respostas. Trabalho. Você estará mais autoconfiante e isso facilitará o estabelecimento de novos contatos. Você estará mais autoconfiante. Você esconde certos detalhes. Proteja-se contra a falta de cuidado e verifique tudo o que fizer. Se você tem trabalho a fazer, deve fazê-lo isoladamente. Coloque algum espaço entre você e as pessoas com quem trabalha. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.